Mudando um pouco pro entretenimento na cadeia, né? Como é que, o que que vocês faziam lá pra passar o tempo, relaxar e esquecer? O que que tinha lá? Tinha televisão, futebol, como é que era? Pô, a televisão tem uma em cada cela, e aí a gente assistia jornal, desenho, é, filme, quando passava. Tem acesso... E quem fica com o controle na mão? Isso aí já é voltado ao coletivo, mano. Coletivo. Coletivo escolhe. Maioria de votos, isso aí. Maioria de votos. Mas tem coisas que são responsa na cadeia, por exemplo, futebol é responsa e jornal é responsa. Nada ganha, tem essa de ah, a maioria quer ver, não. O horário do jornal é responsa, tem que saber o que tá acontecendo lá fora. E futebol, porque todo mundo gosta de futebol, mano, então é responsa também, entendeu? Então você tem que assistir o futebol. Ah, só tem um Vascaí na cela, tá passando só o jogo do Vasco, vai assistir o jogo do Vasco, mano, porque o futebol é responsa. Só perde pro jornalismo. Se tiver passando jornalismo algo importante, aí coloca lá. Se ninguém quer ver o jornalismo, aí vai entrar em bom senso, ah, vamos botar no filme. Aí vai assistir o filme, entendeu? Mas tem o Visão de Cela, tem uma pessoa responsável por cada cela, a galeria, tem uma pessoa que manda mais do que o Visão de Cela, que é o Comissão, e acima do Comissão tem o 010203 da cadeia. É tudo uma gestão. Tudo uma organização. É, realmente uma organização. É uma organização, porque acredito muito que o 010203 até ajuda, até os caras até controlar as pessoas não tem rebelião, não tem essas coisas. E no futebol tem briga, essas paradas? Não, nem pode esboçar. É um futebol mais pesado. Tipo assim, eu tinha mó medo de jogar e me machucar. Não, não, nem futebol não. Tô falando, assistiu futebol na televisão, tá torcendo por um time muito pouco. Pô, era mó zoação, cara, é mó zoação. Não, era muita zoação. Eu peguei a final. Isso é maneiro, isso é maneiro. É, tipo, você faz o tempo passar, tem vezes que até esquece, cara, que tá preso. De verdade, tem vezes que você esquece. Tá, e tu para pra analisar se tu tá ali se divertindo. Aí, do nada, tu fala, caralho, tô preso, mano. Porra, do nada, tu tá num... Não, um choque de realidade. Um choque de realidade, porque você consegue, tipo assim, fazer a tua mente, se distrair. Aí, daqui a pouco, aí tu baixa aqui, assim, caralho, mano, tô preso, mano. É, mano, é mó que ler surreal. Cadê? Surreal, mano. O que tua mente transforma lá dentro é... Tipo assim, eu não consigo colocar algo parecido com o que meus pensamentos lá dentro faziam com a minha mente. E o futebol mesmo. Tinha time lá, tu jogava... Tu falou que jogava futebol. Mas lá dentro, cara, lá dentro eu joguei só uma vez, eu tinha muito medo de me machucar. Muito medo de me machucar. É brabo mesmo? Não, é porque, tipo assim, lá é quadra. E, pô, tu se machucar na rua já é ruim. Imagina tu se machucar dentro da cadeia. Imagina quebrar um braço, mano, dentro da cadeia jogando futebol. Então, porque tem a UPA dos presos, que é em Bangu. É a UPA só voltada, só a preso. Pô, você ir pra lá, cara, tá maluco, é mó escolar. Tá maluco, porque ela queria te chamar e eu prefiro evitar. Mas não, não vou, não. Acho que eu joguei bola uma vez lá. Aí, pô, era goleiro. Aí eu já dei um pulo. Eu falei, OPA, meu irmão, tá se empolgando. Sentindo o impacto aqui com a mãe. Você tá se empolgando muito, moleque. Volta. Aí eu falei, rapaz, nunca mais eu jogo. Nunca mais.